Olá! Nesta segunda-feira, ainda em função de um sistema de alta pressão, o tempo esteve estável aqui na cidade do Rio. Ao longo do dia, o predomínio foi de céu claro, com registro de névoa em pontos isolados no período da madrugada, sem chuva e com temperaturas elevadas, onde a máxima registrada foi de 36,6 graus. Para o período da noite desta segunda-feira, permanece a condição de céu com poucas nuvens e sem chuva. Os próximos dias serão ainda de tempo quente e seco no município do Rio, com o céu variando entre claro e parcialmente nublado, sem chuva, temperaturas elevadas e valores de umidade relativa, que podem variar entre 21% e 30% no período da tarde. Boa noite e até amanhã!